Até amanhã desta terça-feira, o programa que vai distribuir carteiras de habilitação de graça já tinha recebido mais de 50 mil inscrições. Ao todo, 5 mil pessoas de todo o estado serão beneficiadas nesta primeira etapa. O prazo para participar do processo seletivo termina à meia-noite do dia 6 de abril. Nós temos prazo de 30 dias para a publicação dos selecionados. Na primeira peneirada, após o fim do prazo, serão excluídos os cadastros das pessoas que cometeram crime na condução de veículos, tenham CNH ou permissão para dirigir caçada ou processos em aberto junto ao DETRAN. Tendo o número final de inscritos aptos, aí nós vamos classificar para ter o número de pessoas que serão beneficiadas em cada região. Essa classificação vai ser por idade, do mais velho para o mais novo. Havendo empate, a gente vai usar a renda, dando prioridade para os de menos renda. Depois, o número de pessoas na família, prioridade para famílias mais numerosas. Ainda tem o critério de data e hora de inscrição. Aqueles que se inscreveram primeiro têm prioridade nesse desempate. E, permanecendo empatado, será realizado o sorteio. O custo médio para tirar a CNH em Mato Grosso do Sul é de R$ 2.800. O programa vai distribuir 1.180 carteiras categoria A, 1.000 categoria B, 2.570 categoria AB e 250 para pessoas com deficiência. A procura pela CNH social foi tão grande que o DETRAN já estuda a possibilidade de abrir um novo edital ainda este ano. Para esse primeiro edital, a gente está usando um orçamento para 2022, que são de R$ 16 milhões, que consegue custear as R$ 5.000 habilitações. Essa demanda nos despertou para a necessidade de abrir mais um edital ainda este ano. Estamos buscando solução para essa questão orçamentária. Havendo aporte orçamentário, a gente consegue colocar mais um edital. Obrigado. Obrigado.